Coen é você e o que você fez com o Ronaldo, não te interessa quem eu sou ou quem eu deixo de ser agora baixas calças pro negão enfiar meu peruzão no teu cu preto, aqui não vai ter sexo comigo não. Ah é, vem se tu quiser morrer. Ah não esse cara é maluco, adeus. Ah não esse cara é maluco, adeus.